Só que aqui não gosta muito de De PCX não, não é moto de Playboy Porque não tem marcha Só acelerar Aí você vê, o cara compra o carro, ele compra automático Aí não é de Playboy, né? Aí, tá certo Então tá bom Ó, aqui de CG a gente passava De PCX Não passa Aqui, quem não é de São Paulo Aqui, ó Aqui tem vários lugares como esse, aqui, ó Você para a motoca na frente E fica a sussa Eu vou dar um cortezinho aqui Aqui é Senador Queiroz, né? E aí eu vou cortar aqui para chegar já lá na General Osório Vai passar aqui pela Santa Efigênia e tal Quase não tem gente aqui Tem que falar baixinho Senão as pessoas acham que o cara tá longo E aí é isso aí Na volta Vou passar lá próximo Da Cracolândia Que infelizmente ela existe ainda Eu não lembro direito Mas acho que é aqui mesmo É melhor ir por aqui Porque senão eu vou Me perder Aqui eu conheço Opa 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 Ó o tiozão Com as cinquenta Cobrar Opa Caraca Aqui já começa a ter moto pra caramba Mas aqui ainda é região de Se você quiser cabo pro cabo do cabo E mais um extensor Você acha aqui Se você quer cabo pra produto que nem lançou ainda Você encontra aqui Região da Santa Efigênia, né? Então aqui eu tô cortando paralelo ali A República, né? Aqui vai cruzar a Rio Branco Quem não conhece esse caminhozinho Quebra um galho, viu? Você vem paralelo aqui Né?